Música Olá a todos e seja bem-vindo a mais um Bailinho Português aqui no Festival Português FPTV. Cá estamos nós mais nesta quarta-feira para levar-te a si mais festas e eventos da nossa comunidade. E como o Bailinho Português havia prometido, tentamos o nosso melhor para visitar outras cidades aqui no Ontário. E desta vez fomos ver a comunidade portuguesa em Hamilton, o Províncias e Ilhas de Portugal, o grupo de range folclórico, um grupo de jovens que compõem a maior parte deste grupo, celebrou mais uma festa, mais o encontro da amizade. Lá fomos encontrar muita boa gente para celebrar este encontro da amizade que foi proporcionado pelo Províncias e Ilhas de Portugal. O Norberto Paiva, o Presidente, estava satisfeito e falou da sua felicidade em ver tantos jovens ainda a promover a cultura portuguesa. Além mar, também lá esteve para animar a festa. A nossa atuação, os nossos vizinhos, dê a vocês que vão sentar-se e tem que dar algumas crianças para a criança de região. Antes de mais, temos algumas crianças que vão lançar para a primeira vez, há duas vezes vão ter o telefone. Se eu se enganar, por favor, tem paciência, eu tenho que aprender. E a gente se enganar é que aprenda, às vezes de uma maneira que eu já estou. Então vamos estar ali e espero só lançar, que vão a mais ser da boa gente. E a gente se enganar é que aprenda, às vezes de uma maneira que eu já estou. E a gente se enganar, às vezes de uma maneira que eu já estou. E a gente se enganar, às vezes de uma maneira que eu já estou. E a gente se enganar, às vezes de uma maneira que eu já estou. Amém. 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 Customizamos adegas em espaços de restauração ou residencial. Se deseja uma adega útil e elegante, contacte Wine Racking Depot 647-621-4367. Wine Racking Depot, a sua solução para todos os tipos de armazenamento de vinho. Se anda à procura de mudar o seu visual num serviço de salão mais extenso, o Dreams Hair Design oferece um vasto leque de serviços aos seus clientes. Desde os serviços de cabeleireiro, passando pela estética e clínica de unhas. Para manter os seus cabelos lindos, faça-nos uma visita. Falamos a sua língua. Dream's Hair Design, no 541 Rogers Road, em Toronto, 416-901-1180. Dream's Hair Design, tudo o que precisa para ter um cabelo fantástico. Se anda à procura de comprar ou vender casa, a Eida Botelho, o Glaze & the Remax Real Estate Center pode ajudar. Com vários anos de experiência no setor imobiliário, especializada num serviço de aconselhamento personalizado, ao nível de compra, venda e arrendamento de imóveis na GTA. A Eida Botelho, o Glaze & the Remax Real Estate Center, a sua agente de confiança e que trabalha para si, até que o seu negócio esteja fechado. Não espere para amanhã. Planeia o seu futuro hoje mesmo com Paula Barbosa, consultora financeira que trabalhará consigo para maximizar os seus investimentos. Trabalhamos com as maiores companhias de seguros e instituições financeiras. Especializamos em empréstimos, seguros, RRSPs, RESPs, Tax-Free Savings Accounts. Qualquer investimento feito com sabedoria e experiência tem sempre o melhor retorno. Procure-me para qualquer informação sobre finanças e investimentos. Paula Barbosa Financial, 416-414-2826. Os seus objetivos são a nossa prioridade. Não tem tempo para cozinhar, não há problema. Bem no coração da comunidade portuguesa, churrasqueira sem mato e o senso a dispor vários pratos tradicionais, poderá levar para casa. Destaque para frango no espeto e na brasa, serviço de take-out e catering. Para todas as ocasiões especiais, sejam de negócio ou pessoais, contacte-nos, estamos à sua espera. E fizemos entregas. We cater and deliver. Hoje, os nossos estimados clientes e amigos, desejamos uma feliz e Santa Páscoa. Rasqueira sem mato e uso no 527 Rogers Road, 416-658-412. Nossas palmas. Aplausos. 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 Feliz, todos os oceanos, o mundo da terra é sempre no mar. Mas toda a parte da vida deixamos, com as barrigas que vamos avançar. Mas toda a parte da vida deixamos, com as barrigas que vamos avançar. O nosso branco há de voar, com as minhas pessoas quiserem. Nos maiores lua do blá flá, com as minhas pessoas quiserem, com as minhas pessoas quiserem. Um grande abraço é loucura, com as barrigas que vamos avançar. A Júlia Sérgio, a Júlia Sérgio, a Júlia Sérgio. A Júlia Sérgio, a Júlia Sérgio. A Móis pertencez, o mundo da terra é sempre no mar. Sim! 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 Abre a lua forrena Para a cor de enormário Para a cor de encarrochas Abre a춰za Abre a forreira Para a cor de aquadro Por tudo o céu acompanha-lhe É esse o coração Mas estou sem saber Mais do que fazer Só sem controlar A voz sem pensar A voz sem ver Mas isso no céu Não é que a gostosa O meu coração É esse o coração A voz sem pensar 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 Que ninguém para o ir se impedir ou sentar-se a verdade Que as crianças aprendam com o sentido da vida Que a família se leve a partilha de um abraço e de um ar Que o marido lhe é tão saudável que não está sem mim Que o ciúme não há que a certeza de um ouro em que os morrinhos Que no ser de preto a estrela que dá-me a abri-lo Seja a vida e espere-se de um céu aqui dentro Seja a vida e espere-se de um ar E que um homem cadre na sombras da gracia do pai Que a mulher seja um céu de fronho e do cheiro de amor Amém. 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 Desfrutar de uma boa garrafa de vinho não depende apenas da marca ou do ano da colheita, mas sim também muito da forma como se armazena o vinho. Wine Racking Depot em Brampton tem à sua disposição várias formas de o fazer, seja racks de madeira, garrafeiras, figuríficos de vinhos e não só. Customizamos adegas em espaços de restauração ou residencial. Se deseja uma adega útil e elegante, contacte Wine Racking Depot 647-621-4367. Wine Racking Depot é a sua solução para todos os tipos de armazenamento de vinho. Decenando à procura de mudar o seu visual num serviço salão mais extenso, o Dreams Hair Design oferece um vasto leque de serviços aos seus clientes, desde os serviços de cabeleireiro, passando pela estética e clínica de unhas. Para manter os seus cabelos lindos, faça-nos uma visita. Falamos a sua língua. Dreams Hair Design, no 541 Rogers Road em Toronto, 416-901-1180. Dreams Hair Design, tudo o que precisa para ter um cabelo fantástico. Se anda à procura de comprar ou vender casa, a Eida Botelho, o Glaze & the Remax Real Estate Center pode ajudar. Com vários anos de experiência no setor imobiliário, especializada num serviço de aconselhamento personalizado, ao nível de compra, venda e arrendamento de imóveis na GTA. A Eida Botelho, o Glaze & the Remax Real Estate Center, a sua agente de confiança e que trabalha para si, até que o seu negócio esteja fechado. Não espere para amanhã. Planeia o seu futuro hoje mesmo com Paula Barbosa, consultora financeira que trabalhará consigo para maximizar os seus investimentos. Trabalhamos com as maiores companhias de seguros e instituições financeiras. Especializamos em empréstimos, seguros, RRSPs, RESPs, Tax-Free Savings Account. Qualquer investimento feito com sabedoria e experiência tem sempre o melhor retorno. Procure-me para qualquer informação sobre finanças e investimentos. Paula Barbosa Financial, 416-414-2826. Os seus objetivos são a nossa prioridade. Não tem tempo para cozinhar, não há problema. Bem no coração da comunidade portuguesa, churrasqueira sem mat e o senso a dispor vários pratos tradicionais, poderá levar para casa. Destaque para frango no espeto e na brasa, serviço de take-out e catering. Para todas as ocasiões especiais, sejam de negócio ou pessoais, contacte-nos, estamos à sua espera. E fizemos entregas. We cater and deliver. Todos os nossos estimados clientes e amigos desejamos uma feliz e Santa Páscoa. Rasqueira sem mat e os no 527 Rogers Road, 416-658-4126. Os sharkos morrendo. Os sharkos morrendo. Os sharkos mor effectively錄am o mundoision Français deineya. Não tem tempo para oенной para o 1-33004. Música 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 Desfrutar de uma boa garrafa de vinho não depende apenas da marca ou do ano da colheita, mas sim também muito da forma como se armazena o vinho. Wine Racking Depot em Brampton tem à sua disposição várias formas de o fazer, seja racks de madeira, garrafeiras, figuríficos de vinhos e não só. Música 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 português. Aqui está o bilhete, esses já chegaram, muitos já foram levantados e pedimos a todos que façam também o levantamento do próprio bilhete antes do dia 7 de Abril. Terá que ser feito e claro já sabe que ao adquirir o seu bilhete habilita-se a ganhar uma das viagens a Portugal. Ouviu muito bem, ao comprar um bilhete habilita-se a ganhar uma das viagens a Portugal. Venha celebrar connosco o dia 7 de Abril no Renaissance By The Creek e com as duas bandas, as grandes bandas que são a banda Starlight e a banda Sagres. Duas bandas numa noite só. Muito incrível, muita animação e claro muitos prémios também durante uma noite que promete. Venha-nos fazer companhia, telefone por um dos números expostos aqui no Acreda Sua Televisão e adquira já hoje o seu bilhete. Nós voltamos na próxima quarta-feira aqui na FPTV com mais um Bailinho Português. Tchau! Tchau!